São Paulo e vai ficar em Atibaia. A minha dúvida é se jogadores que nem poderão atuar vão juntos, se o Grêmio vai optar por deixar alguns desses jogadores em Porto Alegre. Qual o tamanho da delegação do Grêmio para ir à Atibaia? O Gutiérrez Sanches, da Rádio Guaíba. Conforme já anunciado pelo treinador Renato, nós levaremos todo o plantel. Todos estarão incluídos na delegação, exceptuando-se apenas o Júlio César, cujo contrato expirou-se no dia 28 de 2. Doutor Paulo Luz, a gente vem lhe questionando a cada semana nas coletivas sobre o andamento das negociações com o Renato. O contrato dele termina no próximo domingo. O que falta para essa renovação acontecer e ser anunciada o quanto antes? É Rafael Gomes, da Rádio Gaúcha. Olha, Rafael, conforme já dito anteriormente, o Grêmio está, a partir do momento do último minuto em que encerrou-se a partida aqui, extremamente atento, focado, concentrado nessa decisão de domingo. Então, tudo passa nessas horas que antecedem, nesses dias que antecedem a essa grande final, o Palmeiras, lá em São Paulo, nos cuidados inerentes a todas as consequências, a todas as variáveis, a todos os procedimentos, a todos os cuidados que nós deveremos adotar. Então, esse assunto é um assunto que só será tratado realmente depois do jogo, possivelmente a partir de segunda-feira, pela nossa direção. E o porta-voz da nossa direção é o presidente Romildo Bolzão Júnior. Paulo, tudo bem? Eu queria que falasse sobre o planejamento da semana que vem, porque não tem muito tempo para descansar, essa é a verdade. Se conquistar o título da Copa do Brasil, a logística na Libertadores fica mais fácil. Agora, se não conquistar, perder para o Palmeiras o título, aí complica, né? Porque ele já vai ter estreia na pré-Libertadores. Eu queria que o senhor falasse para o torcedor como vem tendo esse planejamento também. César Fabres, Rádio Grenal. Olha, o planejamento vai ocorrer de acordo com o resultado de domingo. E, inicialmente, nós precisamos dizer que nós temos muita esperança, muita confiança e que faremos um grande jogo. E por que a gente diz isso? Estou fazendo aqui proselitismo? Não. Estou fazendo calgado numa história, numa trajetória de um grande clube, um clube vitorioso, um clube com uma cultura, um clube copeiro. Então, nós vamos, primeiro, com esse sentimento de positividade, de buscar esse objetivo, que é voltar de lá campeão, campeão da Copa do Brasil. Bom, diante disso, nós vamos ter um cenário. Se, diante de todo esse esforço, de todo esse empenho do clube como um todo, e quando eu falo como um todo, é todos. Estou, inclusive, envolvendo aqui, porque tenho certeza que há uma sinergia, que há uma forma de envolvimento, de engajamento de toda a nossa torcida. E por isso que eu confio muito na nossa vitória. Mas, se eventualmente é do futebol, nem sempre se ganha, nós vamos enfrentar o calendário de acordo com o momento e com a excepcionalidade que isso requer, com a grandeza e com a fortaleza do Grêmio, e como o Grêmio sempre enfrentou todos os seus momentos em toda a sua trajetória de quase 118 anos. Doutor Paulo, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o ambiente atual no vestiário do Grêmio. Por onde passará a virada sobre o Palmeiras no próximo domingo? Quais são as suas esperanças desta reversão de resultado? No que se baseia, no caso? Matheus Davi Lamante. Se baseia no trabalho, na responsabilidade, em todos os preparativos, em todas as preliminares que nós estamos tomando, como é a saída para a Tibaia, para manter, por as razões já explicitadas aqui pelo Renato, todos os cuidados. Mas passa principalmente pela história desse clube. Passa principalmente porque nós também temos consciência da qualificação do nosso plantel, da qualificação dos nossos atletas, mas passa, acima de tudo, por essa cultura, por essa trajetória. Um clube do tamanho do Grêmio tem sempre consistência, tem sempre objetivos muito claros de que entra em todas as disputas para ganhá-las. Então, isso é uma consciência que tem. O nosso grupo está plenamente consciente, otimista, confiante, concentrado, focado de que nós jogamos uma parte de 90 minutos ou 100 minutos e vamos jogar agora os outros 90, 95 minutos, 100 minutos. Perdemos a primeira batalha, mas não perdemos a guerra. E vamos para lá com todo esse objetivo. Então, passa exatamente por essa, vamos dizer assim, compatibilidade de virtudes, de interesses, de qualidades, de cultura e de uma história de um clube que é grande, que é forte e que é vitorioso. muito obrigado e até domingo.